Representantes do Brasil e da China se reuniram em Brasília para discutir a parceria estratégica entre os dois países. Foi mais um encontro da Comissão Sino-Brasileira de Cooperação. A COSBAN é o principal mecanismo de diálogo regular entre o Brasil e a China. A Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Consertação e Cooperação foi criada em 2004 para acompanhar e implementar a agenda bilateral em setores estratégicos entre Brasil e China. Para facilitar o trabalho, a COSBAN tem 12 subcomissões temáticas, entre elas política, econômico-comercial, agricultura, ciência, tecnologia e inovação e saúde. A cada seis meses há uma discussão para a gente atualizar os avanços, o que nos interessa, quais as oportunidades nesta relação entre Brasil e China. A China é, desde 2009, o maior parceiro comercial do Brasil. O comércio bilateral cresceu de 9 bilhões de dólares em 2004 para mais de 150 bilhões de dólares atualmente. O Brasil é o país que recebe mais investimentos chineses na América Latina, com 47% do total na região. A meta é atrair mais investimentos, nós temos muita possibilidade, energias renováveis, hidrogênio verde, infraestrutura, complexo da saúde, área aeroespacial, educação, ciência e tecnologia, agricultura, é possível avançar ainda muito mais, indústria, enfim. O Brasil é o país que recebe mais investimentos,